Essa dica é rápida, objetiva e vai te ajudar em muitos consertos. Sempre você pega um equipamento de som um pouco antigo, que tem leitor de CD ou DVD, mas ele não abre a gaveta. Você aperta o comando de abrir, você aperta o botãozinho de abrir, ele não abre. Ou às vezes ele fica abrindo, fechando, abrindo, fechando, descontrolado. Normalmente é esse problema aqui, correia. A correia é que fica no motor e na engrenagem de abrir. Tirei aqui a correia, vamos fazer um procedimento nela para recuperar. Ela fica assim, abrindo e fechando ou sem força para abrir a graveta, por causa que ela está muito ressecada, ela já esticou e está folgada. Ela fica deslizando no motor, o motor fica rodando aqui e fica deslizando, porque ela está grande. Por muito tempo, ela está esticada na mesma posição, ela acaba ficando maior. Ela fica folgada. Não fazer. Nós vamos com todo o cuidado cortar. Essa parte que eu posso mostrar, né? Dá para fazer só com uma mão. Cortei. Agora eu vou cortar um pouquinho mais aqui. Nossa. Aqui, para não separar não. Cortei, agora cortei. Cortou. Pronto. O pedacinho caiu no chão, perdeu. Eu quero mostrar para vocês o tamanho do pedaço aqui. Achei. Olha o tamanho do pedaço que eu cortei. Em comparação com o meu dedo, o tamanho do pedaço. Às vezes eu corto até um pouco maior. Cortar mais um pedacinho aqui, para vocês verem. Não tem a pena não. Não tem a pena não. Cortar. Cortei mais um pedacinho. Eu creio que esse tamanho aqui está bom. Aí o que eu faço? Eu passo cola. Com a propaganda. Passa cola aqui, ó. Eu uso a Tecbond. Aí eu passo cola. Uma gotinha aqui, de um lado, e a gotinha no outro lado. Aí eu deixo uns 30 segundos, para a cola ficar um pouquinho mais dura, antes de unir. Então tem que ficar segurando a borracha. Então eu deixo a cola ficar bem pegajosa mesmo, quase secando. Para eu poder unir as pontas. Vou ver se tem como fazer isso aqui, deixar aqui filmando. O meu tripé ficou em casa, pessoal. Não estou com tripé aqui. Não vão mandar eu comprar tripé não, porque eu vou até um tripé. Você vai ficar mandando eu comprar tripé. Já tem um tripé, mas eu deixei em casa. Estão vendo aí? Estão me vendo, né? Estou vendo minha mão. Vou agora passar cola. O que está aqui, mano? Mano, aquele kit de reparo da TV AOC. Veio o aviso para retirar, comprando o endereço do vendedor. AOC? Sim. Do kit de reparo, da fonte, da TV AOC. Tem que ver o... Ah, tá. Ele está gravando aí. Estou gravando, estou ao vivo. Não, mas a gente ajeita esse negócio aí. Estou ao vivo. Aí, pessoal, estou ao vivo. Olha, eu passei a cola aqui de um lado. Estão vendo aí? Só uma gotinha na ponta da faca. Na ponta da faca, de um lado e do outro. Agora eu vou esperar um pouquinho. Bora esperar. Esperar um pouco. Dá uma soprada. Para poder unir as pontas. E eu tenho que unir bem rete mesmo. Esperar um pouco. Deixar a borracha um pouco mais apertada lá no sistema. Mas dá certo. Isso aqui aguenta. Se ela não é descolar, vai não. Descola, não. Agora vamos unir. Ainda não está no ponto, não. Tirar o excesso. Ainda não está no ponto, não. Deixa eu dar uma pausa. Esperar mais uns 30 segundos. Vou posicionar aqui. Segura, sei lá. Olha aí, ó. Agora eu vou juntar. Vou juntar as duas pontas. Juntar as duas pontas. Olha aí, tem um outro lado quebrando aqui, ó. Quebrou. Juntou e quebrou. Quebrou mais na frente. Fazer o seguinte. Fazer de novo. Fazer de novo, ó. Cortar aqui. Quebrou mais na frente. Olha o pedacinho. O tamanho. Olha o pessoal, ó. Para enxergar aí. Quebrou. Quebrou esse pedacinho aqui. Fazer de novo. Bem procedimento. Melar aqui a ponta da faca. Só meladinho. Esperar um pouquinho. E aí eu já volto com tudo pronto. Pronto. Já secou. Agora é só colocar aqui de volta no lugar. Mas dá para fazer só com uma mão? Acho que dá. Pronto. Deu. Olha aí. Olha aí. Foi bom. Agora é só montar. Vocês vão ver que vai dar certo. Montei. Agora aqui, ó. Abri. É que ele demora um pouco. Abrir. Vamos lá. Esperar esse motor. Abrir. Abriu. Aperta. Fechar. Isso aqui vale. Para qualquer modelo. Qualquer tipo de som. Que os gravadores aqui. Estejam com esse problema. Com essa dica. Você vai recuperar. Muitos equipamentos. Valeu. Vale pelo menos um. Um like. Só um. Nem que seja um. Só. Uma mão para cima. Não se confunda com essa mãozinha para baixo. Ó. Aperta aí embaixo. E no curtir. E aí.